Música 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 Deba Itajski Limpro metadinho Feri on feri on feri Guardo minha subica baby Deba Itajski Limpro metadinho Feri on feri on feri Guardo minha subica baby Nupa C Caminha B Double C VVS Numerous Girl I told that bitch Get my car Bitch I'm trappin Bitch I'm white up Smith and Wesson Lifestyle flexi Jato chefe To lendo da chipula chefe Ela se mala e já desce Corto na bebe Essa é meu pack Zero no corte Rouba no forte Joia da corte Drifes de corte Droga no forte Joguei sabi no meu sons Ela se perde no sons Joguei sabi no meu sons Solta 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 The boy ta no beat Igor ta no beat Hype alto assim Tipo Dominique Ela de pequena azul Droga roxa droga azul Ta brilhando tipo azul To voando de azul Ouro pesado pra be Olha meu mano de ski Esse som ta sem skate Eu to portando saquete De rolê de jet ski Bitch não pesa no mel Bitch foge muito bem All my time ta de back Todo sabe isso é flag Let's go Maris The boy ta de ski Na minha mulher Maris pra minha beat Já põe no beat nesse parque Yeah Disse que não é beat Ela de bala e sem HP Eu de leve Ela colou no meu estufo Já tá com fogo no cu Ela mexendo mou Ela mexendo mou Ela tá louca de bó Chama as amiga pro bó Essa na minha é fete Botando a linha no meu bó Traz uma fini pra mim Wow wow Tenho e Poxa lotada de scan Pega uma fã de ski Ela sabe que eu não ligo Bitch pode falar com o amigo Cola que é rolê de bandido Quem ta no toque é bandido Tamo traficando só aquilo Bad dance que é nesse show Bitch cê até me contou Quanto rima quanto noto E olha o gingado na volta Bitch dando gente no pique Olha pra corrente da origem Wow wow Olha só que eu tenho só vinte Logo ta largando my hit Wow 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 Eles falam well dead Well 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 dead Tamo montando uma grife Recade da mão de jet Eles falam well dead Well 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 dead Tamo montando uma grife Recade da mão de jet Devaita de ski Limbrou metal sim Feire ou feire ou feire Guardo minha subica bebe Devaita de ski Limbrou metal sim Feire ou feire ou feire Guardo minha subica bebe